Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Só couro brabo, me chamão de proibido Porque eu vicio rápido É a metralha dos baile, só mandelão Naquele pique, só couro brabo Me chamão de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Só couro brabo, me chamão de proibido Porque eu vicio rápido Brabo 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 Brabo